Não há mais tempo da vida fazer isso. Até o homem, o doutor, a minha pão. Mostre lá a moeda, mostre lá a moeda. Ali para casa, mostre a moeda. Pessoal, agora o António vai fazer magia. Vai fazer magia. Querem ver? Passa lá. Pedro, o que foi? Vamos ter agora. Vem. Agora é que vai. Vamos na direção. Vamos ver agora. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos.